Já li na Bíblia que Jesus vem nos buscar Está na hora muita coisa acontecendo Ranger de dentes, choros e muitas tristezas Um contra o outro, ninguém mais se entendendo Já não suportam mais ver tanta humilhação Uns esbanjando, outros de fome morrendo Estes teus filhos já estão muito assustados A cada dia o mundo está apodrecendo Jesus, venha logo, estamos te esperando Jesus, estes teus filhos não estão mais aguentando E venha logo, e não demore Estou clamando Quero te ver sobre as nuvens lá no céu E muitos anjos ao som de suas trombetas Pra nos levar a um lugar muito melhor Sei que são poucos na terra que se aproveita Quero ter paz, ser feliz no mundo novo Pra ti Senhor, quero tirar o chapéu Pedir licença pra acolher os sobredores E nos permitas um cantinho lá no céu Jesus, venha logo, estamos te esperando Jesus, estes teus filhos não estão mais aguentando E venha logo, e não demore Estou clamando E venha logo, e não demore Estou clamando E venha logo, e não demore Estou clamando Estou clamando E venha logo, e não demore